Agora vá comigo para o capítulo 16, versículo 13 Diz assim, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi Então Samuel se levantou e se tornou a terra-mar Olhe para cá Agora Samuel pega e ele derrama o azeite sobre a cabeça de quem? Primeiro ele derramou na cabeça de? E depois na cabeça de Davi Coloque a mão no seu coração e deixe os olhos para o lado Pai, nome de Jesus Nós oramos, clamamos com a graça, com a misericórdia, com o santo E tem um favor sobre nós Deus, precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra Por isso, fala conosco, Senhor Traz a Deus direção, traz ensinamento Fala a Deus agora com cada um Usa a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente o canal E que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado Nós oramos em nome de Jesus, se você concorda, diga bem Amém Irmãos O título que eu dei para essa mensagem Foi Saúl E Davi Dois líderes E dois vestidos Diferentes Saúl e Davi Os dois Foram ungidos pelo mesmo profeta Os dois tiveram as mesmas oportunidades De exercer o chamado da liderança Porém, o destino Dos dois Não foi igual O começo Parecido Mas um final Muito diferente Um deles obteve um Resultado Teve sucesso Na sua jornada Na sua trajetória como líder E o outro Experimentou fracasso E derrota Se nós pararmos É a atitude que nós vamos tomar No meio Só pedra para Deus Só que diz a Bíblia Em que um Que um agradou a Deus Se o outro Não agradou Por quê? Oportunidades Iguais No caso de Caim e de Abel Por que que os dois foram lá Levar a oferta Toparam o chamado Levar a oferta Mas um agradou e o outro Não? Não Oportunidades iguais Mas por que o resultado Perfeito? No caso de Caim e Abel A motivação De Caim Era diferente Da motivação Do coração Oportunidades 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 iguais E resultados diferentes A atitude Que agrada a Deus Ela começa A ser gerada no coração Nós podemos usar Olhar um outro exemplo Esaú e Jacó Os dois tiveram Oportunidades de Deus Para exercer Um chamado Que iria Levar a descendência Esaú Com a primeira Oportunidade Nasceu Que morrer Só que ele cometeu Um erro Aí entra Jacó Poderia então Aquela oportunidade Ele abraçar também Aí ele comete também Um erro Jacó Faz uma mentira Descarada Para roubar Usurbar A primogênitura Do seu irmão Nossa Os dois Com a oportunidade Os dois Erraram Mas por que Jacó Fica com a primogênitura E Esaú Perde a primogênitura A diferença Da atitude Os dois Trazem as coisas Eu quero fazer Você enxergar Passo a passo Escuta Querido Deus Ele está Avaliando A nossa Atitude Deus não faz Acepção De pessoas É verdade Mas ele faz Acepção De atitude E as vezes A atitude Que nós Estamos vendo Nos olhos Naturais Não é A atitude Que Deus Está vendo Dentro da motivação Do coração Eu quero que você Entenda Você está entendendo O que eu estou falando Porque a atitude Externa Ela pode Ser diferente Da atitude Interna Eu quero avaliar Com você Mais detalhadamente Isso No caso De saúde E da vida Porque os dois Estiveram As mesmas Oportunidades Os dois Erraram Os dois Foram ali Cuidados Pelo mesmo Líder Pelo mesmo Discipulador E por que Que tiveram Final Diferente Vamos estudar O caso deles Primeiro Tanto Saúl Quanto Davi Receberam Conselhos Constantemente Do mesmo Homem De Deus Saúl Não apenas Ungiu Davi E Saúl Saúl Ungiu Davi E Saúl E se tornou O mentor Deles Agora por que Que Samuel Ele unge Os dois E o resultado Que eles têm Na sua Tarde agora De liderança É diferente Por que Que Samuel Aconselha Os dois E o resultado É diferente Irmãos Que nós precisamos Fazer É o que Que acontecia Com Saúl E o que Que acontecia Com Davi Saúl Ele fingia A competência Saúl fingia Quando ele chegava Diante De Samuel Ele balançava A cabeça Ele Sim A atitude Externa De Saúl Não tinha nada A ver Com a atitude Interna Isso é importante Mais para nós Avaliarmos Porque a atitude Externa Faz as pessoas Que estão ao lado De fora Enxergarem Algo A atitude Interna Faz Deus Enxergar Algo O problema Hoje Que acontece Em muitos Relacionamentos Discipulados São discípulos Que fingem Obediência Que fingem Obediência Pode enganar O homem Mas nunca Vai enganar Deus Davi Ele não fingia Obediência Davi Obedecia E quando errada Recebia Outro Tonto Irmãos Nós às vezes Ficamos Olhando aí Pessoas que às vezes Falam Ah o problema É meu discipulador É meu pastor É meu líder E tal O problema É preciso avaliar O coração Do discípulo É preciso avaliar Se o discípulo Tem sido 100% Transparente 100% Fiel Porque às vezes Ah eu quero mudar Eu não estou bem aqui E tal E às vezes muda E muda E muda E muda E não melhora Nada Porque o problema Porque o problema Nunca foi o líder O problema Sempre foi o discípulo Nós precisamos avaliar Onde está o nosso coração De discípulo Com relação Aquilo que nós recebemos de direção Recebemos de ensinamento Você sabe Se nós avaliarmos O discípulo Discipulador De Adão E Eva Quem era? O próprio Deus E ainda assim Eles Se arrebentaram O problema É o discípulo O discípulo Palavou de Judas Quem era? E ainda assim O cara Você sabe Que às vezes Tem gente que fala assim Nossa Como é que fulano Pode estar Com esse problema Como é que fulano Pode ter feito isso É o discípulo Do pastor Da nossa igreja Olha o seu filho Irmãos Saúl e Davi Eu nos enfrentaram Os mesmos desafios Com o líder Todo líder Que quer ter resultado Recebe um chamado de Deus Ele vai se deparar Com desafios No meio da sua caminhada Desafios financeiros Desafios com pessoas Desafios com críticos Desafios da família Desafios espirituais Todo líder Que um dia Receber um chamado de Deus Vai se deparar Com desafios A pergunta é Como que você lida Quando os desafios Aparecem na sua frente Tanto o Saúl Quanto o Davi Precisaram se deparar Com o desafio Do gigante Golias A atitude de Saúl Quando se depara Com um gigante É uma atitude Passiva É uma atitude De medo É uma atitude De recuo Davi Ele se depara Com o mesmo desafio Que Saúl se deparou Só que a atitude De desafio Ao invés de ser Uma atitude Passiva De recuo E de medo A atitude de Davi É uma atitude De fé De avanço E de coragem Eu vou encarar Esse gigante O que nós precisamos Avaliar É como nós estamos Agindo Como líderes Se nós estamos Encarando o desafio Como Saúl Como Davi Ou se nós estamos Ficando comendo E recuando Como Saúl Os dois tiveram A mesma oportunidade Davi pegou E arrancou A cabeça Do gigante Porque ele antes Já tinha vencido O urso Já tinha vencido O leão Ele subiu De fase Ele estava sempre Encarando desafios Essa foi a diferença Por isso que Davi Ele chegou ao final Da sua jornada Sendo honrado E Saúl Ao final Da sua jornada Sendo envergonhado Visto Como fracassado Davi Foi visto Ao final Da sua jornada Como vencedor Saúl Foi visto Ao final Da sua jornada Como fracassado Como que você Quer ser conhecido No final Da sua jornada Aqui na terra Eu quero que você Observe que os dois Tiveram as mesmas Oportunidades Os dois Receberam a mesma unção A mesma mão Receberam o mesmo Conselho O mesmo homem Que aconselhava O outro A mesma oportunidade De encarar o vivente Apareceu para a unha Apareceu para a outra E um conseguiu E o outro Não conseguiu Irmãos A maior mentira A maior mentira Do diabo Que nós não podemos Acreditar É dizer Você não tem oportunidade Ninguém te ajuda Você É difícil É difícil Para você Tudo é mais difícil Para você Tudo é mais complicado Você não tem Família rica Você não teve estudo Para você Tudo é mais complicado Você foi abandonado Para você Tudo é mais complicado As pessoas Se rejeitam É a maior mentira Do diabo Porque existem pessoas Que tem um histórico De vida Igual Ou talvez Pior Do que o seu E elas deram certo E elas derrubaram O gigante Qual é a diferença Por que que um pastor Conseguiu ter resultado A brincar e crescer E você Ah não O meu é diferente O meu bairro é diferente As minhas pessoas É diferente Não é Havia saído um osso Do leão E encarou o gigante E o Saúl Ele nunca venceu O músculo leão Sabe aquelas mulheres Quando elas estão Fazendo aquele cântico De vitória Depois que Davi Derruba o gigante E aí Elas começam A cantar Dizendo Saúl venceu Seus milhares Mas Davi Venceu Dez milhares Saúl venceu Milhares Saúl Nunca saiu Da vitória Dos milhares Mesma oportunidade Mesma unção O mesmo conselho Mas não saiu Da vitória Dos milhares Enquanto que Davi Já estava na vitória Dos dez milhares É por isso que para mim É muito desafiador O texto de Jeremias 12 5 E eu gosto de repetir ele E de aplicar ele na minha vida Que diz Se você se cansa Correndo Com quem anda a pé Como que você Quer apostar Corrida Com quem anda a cavalo Com quem anda a cavalo Se você não venceu Nem os seus milhares Ainda Como está querendo Competir Com quem venceu Dez milhares Irmãos As oportunidades Elas são Iguais A diferença É a atitude De quem se deparou Na oportunidade Salvo e Davi Ambos Erraram E tiveram chance De se arrepender Mas a atitude Novamente Trouxe Resultado Quando Saúl Desobedeceu E foi sacrificar O que Samuel Falou para ele Não sacrificar Samuel falou Não faz isso Saúl não faz Aí Saúl fez Desobedeceu E quando Samuel Ele pega Para chamar A atenção De Saúl Saúl não se arrepende Mas Ele dá Desculpa Quando Samuel Vai falar Olha Por que Saúl Que você foi Oferecer Sacrifício Deus não falou Que não era Para você fazer isso Por que Você foi fazer Saúl E aí o Saúl vai Com a atitude Da desculpa E fala Não Sabe por que O povo Estava me pressionando O povo Estava em cima de mim E aí você sabe A culpa não foi de mim A culpa foi do povo Quando Davi errou Você vê que o erro De O erro De Samuel Foi desobedecer Uma voz Que Deus deu O erro De Davi Foi Cometer Adutério E assassinar Compara um com o outro Os olhos naturais Compara um com o outro E avalia Se nós tivéssemos Que julgar aqui Saúl e o lábio Deus odeia É algo que Deus Mandou fazer Davi do ano Aduterou E ainda matou A mulher do cara Que ele adulterou Com ela Qual que nós iríamos Condenar aqui Viva aí pra mim Isso é a prova De que a avaliação Da atitude do homem Que Deus faz É uma avaliação Aquilo Aparentemente Saúl Saiu bem E aí Desculpa Não Pois Você sabe É profeta O povo pressionou Eu não queria Ter problema com o povo Eu queria Então Você sabe Deus perdoa Deus vai entender Aí Davi Põe lá e comete O pecado Que a Aduteria E o assassinato E quando Davi É confrontado Pelo profeta Natan E Natan Fala Davi Que te cujo Por você Essa história Que eu contei Por você E aí Ele recebeu O que ele Tronto na casa E na hora Que Davi Recebe o confronto Na casa O que ele faz Ele ajoelha E ele fala E o pequeno Contra o Senhor Sempre Sempre Por isso Você avalia Como que foi A projetória O final de um E o final de um Outro Como é que você É líder Quando você erra Você fica dando Desculpa Coloca a desculpa No povo Coloca a desculpa No esposo Coloca a desculpa Coloca a culpa Na esposa Coloca a culpa Em uma Ou você Abaixa a cabeça E fala Eu é líder Me perdoa E me ajuda Porque o líder Porque o líder Que dá desculpa Na hora Que é confortável É sinal De que não houve Arrependimento Pelo eu No momento Nós precisamos Nós precisamos Avaliar Onde nós Teremos Chegar Para os líderes Está aqui Mostrando O líder Que dá Desculpa Ele tem O final Ele termina Com o final De pra cá O líder Que confessa Por mais grave Que seja Seu erro A vida diz Aquele Que confessa O seu erro E o abandona Alcança A misericórdia Tem líder Que se Quando é Confrontado Ele se Arrepende De quebrando O coração Tem líder Que quando é Confrontado Ele endurece O coração Mais ainda Foi o caso Saúl Saúl Ele começou O seu coração Começou a se endurecer E ele começou A ser Aquele líder Desculpa Desconfiado Mas por isso Que ele foi Se consultar Com a capa Ele estava Desconfiado No clube Sabe Que ele Queria Com ficar Isso Então a mão Não botou Para mim Que ele tem Que propensão De ir embora O que que era Por que O coração Desceu Na hora Que foi Confrontado Ele diz Não eu errei Eu errei Não tem desculpa Não tem nada Nada Perdoa Aleluia Eu errei mesmo Acabou Agora Quando é Confrontado Coloca desculpa O coração Ele Automaticamente Ele Cria Uma camada De proteção Que endurece A sua vida E essa camada De proteção Ela começa a fazer O líder Se tornar Desculpa Que agarisco Irmãos Provérbios Capítulo 23 Versículo 9 Diz Não vai ao ouvido Do tom Porque ele Desprezará A sua Sabedoria Não vai ao ouvido Do tom Porque ele Desprezará A sabedoria Das suas Palavras Você sabe Eu Às vezes Quando eu vou chamar A atenção De algum Reciclo De algum Irmão Que Eu chamo Eu vou Confrontar Em alguma Fala alguma Coisa E eu sinto Que o coração Está começando A endurecer E a colocar Diz Eu falo Olha só Querido Aqui Muitos deles Já ouviram Eu falo Olha só Se eu sentir Que você Não quer receber O meu conselho Eu nunca mais Toco Desse assunto Com você Tá bom Aqui Vou cuidar De você E tal Mas não Conforto mais Não toco mais O assunto Porque o que Que a Bíblia diz Se você Falar O coração Se você Falar O ouvido O tom Ele vai Desprezar A sua palavra De sabedoria Tem gente Que eu Já não falo Mais nada Não falo Já falei Falei Desculpa Endurece Então Concluzindo Porque se você A palavra É desprezar Proverbos Capítulo 15 Versículo 32 Diz O que rejeita A instrução Menospreza A própria alma Mas o que Escuta A repreensão Adquire Entendimento Provérbios 9 Versículo 8 9 Diz Não repreenda O escarnecedor Para que ele Não te odeie Repreenda O sábio E ele Te fará Dê a instrução Ao sábio E ele Se fará Mais sábio Ensina Ao justo E ele Aumentará O seu Atenimento Quando você Vai ensinar Alguma coisa Para a pessoa Que é tola Ela te odeia Você vê Um semblante Na hora Você vai ensinar Alguma coisa Se pudesse E o bom líder O bom discipulador Ele vê isso na hora Deus não vê Vem Fala Ai Aleluia Então se a Bíblia Está falando Que não repreenda O escarnecedor Para ele Não te odiar Está aqui O que eu faço Como o nosso propósito É viver Né Com amor E tal Eu falo Se eu ficar falando Esse assunto Aqui com esse cara Ele vai acabar Criando uma resistência E vai Eu não falo Já tentei falar Tentei Tentei Então Eu não falo Deixe Oro por ele Deixe Deus eu vir E continuou amando Diga a decisão Mas eu sei Que o final Do resultado Que ele é Aquele que rejeita A instrução Está demonstrizando A sua própria alma Eu sei Que o resultado Desse Que não escuta É a provérbios 13 e 18 Que diz Pobreza De afronta Virão Aquele Que rejeita A instrução Pobreza De afronta Pessoa Que ela É ensinada 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 E não recebe Pobreza De afronta Existe um outro texto Que diz Que aquele Que muitas vezes É repreendível Ele cairá De repente Sem que haja Vista Puf Nossa O que que aconteceu Aí alguém Que estava Concedendo A levar Há muitos anos Eu estou falando A respeito Diz Final de provérbios 13 e 18 O início diz A pobreza E afronta Virão Sobre aquele Que rejeita A discussão Mas o que guarda A repreensão Será honrado Foi o que Davi fez O que guarda E a maneira E a maneira E a maneira Do nós Recebemos A repreensão Ela faz toda a diferença É bem É bem verdade É difícil É difícil Receber Uma repreensão Você receber Uma palavra De correção Quem é que gosta É difícil Mas faz bem É o que traz Cura É o que traz Conceito É o que traz Ajuste de rota É o que bota Você Tira você No caminho errado E coloca você No caminho certo Então nós precisamos Doutrinar o nosso coração Para falar Meu coração Seja sempre sábio E pronto Para receber Conhecimento Outra diferença De Saúl E Davi Aliás Vamos avaliar A semelhança Primeiro Nas oportunidades Ambos tiveram Um povo Sobre a sua direção Tanto Saúl Recebeu Um povo Quanto Davi Recebeu Um povo Agora como que eles Ali Como que foi O dia a dia E a caminhada deles Existem líderes Que ambos recebem A oportunidade De liderar alguém Ambos recebem A oportunidade De ter uma célula Ambos recebem A oportunidade De ter discípulos Ambos recebem A oportunidade De liderar alguém De cuidar de alguém Mas O que se faz Na caminhada É o que faz Saúl Ele cuidou E o povo E o povo Que Saúl Cuidou Foi o povo Que levou Ele a desobedecer E no final Desolou O povo O povo Que Deus te dá Para você cuidar Esse povo Que Deus Deu Para você cuidar É o povo Que vai mandar Em você Ou é Deus Que vai continuar Mandando em você O que nós vamos O que nós vamos fazer O ministério O ministério A vida da igreja Não existe Esse negócio De que a voz Do povo É a voz De Deus Não Não cai Nessa Daí A voz Do povo Não é a voz De Deus Coisa Que uma A voz De Deus É a voz De Deus E muitas Das vezes Vai ser contra A voz Do povo Eu tenho um líder De um núcleo Que agora Há poucas semanas Um líder É meu Trabalha Muito com os Números Números E aí Alguém do povo Que ele cuida Veio falar Um monte de as minhas Para ele Não Que nós estamos É Precisando De Cuidado Mais próximo Aqui E tal E a igreja Segue muito longe E nós não temos Cuidado com o pastor O pastor Bruno Vai para todas as igrejas No Brasil Não vem aqui E aí A gente precisa Tomar uma decisão Para o pastor Nós precisamos Tomar uma decisão E aí O líder Ele me levou E falou assim Querido Eu amo você Como o ovelha E quero você Aqui nessa igreja Mas eu quero que você Saiba Bem claramente Que existem Duas coisas Que eu não abro A minha família A minha família E a aliança Que eu tenho Com a minha liderança Se você não quiser Ficar comigo Com a aliança Que eu tenho Na liderança Pode morrer Eu tenho aliança Agora tem gente Que é pressionada Pelo povo Não povo Toda a minha célula Está pedindo Muito isso Está bom Você tem aliança Com Deus E com a sua liderança Mais Com o povo Mais do que o que você tem Com Deus Com a sua liderança Qual é a sua aliança A sua aliança Maior É com aquele Que te enviou Que botou a mão Na sua cabeça Quer acreditar em você Ou o povo Que está ali Falando sobre Que é o mesmo povo Que está colocando você Na curada Vai ser o mesmo povo Que vai crucificar você Depois Faz um carinho No ombro Enquanto está do seu lado Eu falo Estou muito feliz De você estar aqui hoje É meu irmão Já Davi Ele recebeu o povo Davi recebeu o povo Deus é um povo Para Davi cuidar Aliás O povo Que Deus deu Para Samuel Para Saul cuidar Foi um povo Que se tornou Um povo De desona Um povo desobediente Um povo milagre Era um povo bom E virou um povo ruim Davi recebe Um povo ruim E transforma Em povo bom Davi recebeu Os homens Mais complicados Individados Problemar Cheios de ziquizira E agora Aqueles caras Que são os maiores Guerridos de Israel Agora olha a diferença Dos líderes Na hora Que o povo Falou para Samuel Para ele desobedecer Samuel foi lá E fez a voz do povo Teve uma hora Que o povo Que estava com Davi Também falou para Davi Foi quando Saul Estava de bobeira Lá E aí o povo Falou assim Aí Davi O Senhor Aleluia E pegou ele Na sua mão É do Senhor Essa visão Davi O que Davi fala? Eu não vou tocar Davi escutou lá A voz do que falar Agora o diferencial é Ele caiu na voz deles E foi por isso que Davi Foi honrado Em toda a sua história E até os dias de hoje O túmulo de Davi Que está lá em Israel É visitado por pessoas Do mundo inteiro Porque aquele Que valoriza a honra É aquele Que recebe a honra Davi transformou Aquele povo Influenciou O povo difícil E verdadeiro O povo difícil Transformou em um povo Abençoado O que é que nós estamos fazendo Com as pessoas Que estão debaixo Da nossa liderança Nós estamos ensinando As pessoas que estão Debaixo da nossa liderança A elas serem pessoas De honra Ou a ser pessoas De desonra Nós estamos ensinando O caminho certo Para as pessoas Que estão debaixo Da nossa liderança Ou são elas Que estão querendo Nos colocar no caminho Errado Eu quero finalizar Essa primeira parte Dizendo que Os dois tiveram As mesmas oportunidades Você está vendo Como é que não tem Diferença de pessoas Que oportunidade Que tem diferença É a atitude Que eu tenho E eu já falei Para vocês Que a atitude Não é o que eu faço Quando eu abro fora A atitude É o que Deus Está enxergendo Aqui do mar de dentro Então você pode falar O que for do lado de fora Mas o que vai ter Como resultado Na sua vida É aquilo que existe Aqui dentro Vamos lá Já que vimos Que os três Que os dois Foram Com oportunidades Iuais Eu quero dizer Três características Que levaram Saúl A derrota E três características Que levaram Na via vitória Por que que você Acredita Pastor Bruno Que o Saúl Muitas coisas E o Saúl Fez errado Para essa mensagem Ser aqui uma só Eu separei três A primeira atitude Errada De Saúl Saúl É um líder Sem personalidade Facilmente manipulado Líderes que são fracassados São líderes que não tem personalidade São facilmente manipulados Qualquer poesia Não agora eu vou mudar Não, qualquer poesia Não agora eu vou Não, qualquer poesia Não é melhor não E não é melhor não É fácil Você é um líder Que é fácil Não é melhor não Ah, eu não consigo falar Posso falar Gente, olha só Pelo amor de Deus Entenda bem aqui As queridas irmãs Me perdoem Me perdoem Eu estou falando para vocês Não é de uma história Que eu Alguém me contou Porque Eu tenho ajudado pastores Em vários lugares do Brasil Conheço histórias De pastores Muito antigos Aonde o cara Não conseguiu Estabelecer o ministério Ele tinha ficado no ministério Porque era facilmente Manipulado Por uma voz errada Da sua esposa Eu já vi homens de Deus Um chamado de Deus Perder o ministério Porque era manipulado Pela voz da esposa Agora eu vou dar uma pergunta Para que eu faça isso aqui Quantas podem ver hoje? Tem mulher Que ela é uma verdadeira Lutadora do seu esposo Ela não manipula Ela está do lado Ela ora com ele Ela ajuda Ela sabe que ele é o cabeça Agora eu vou dizer Nós precisamos Líderes Pastores Homens Avaliar Porque um líder Que é manipulado Por uma visão Distorcida Da sua esposa Pode colocar O ministério Que era bem Eu já vi Isso acontecer Não foi uma E nem duas vezes Foram muitas vezes E aí depois Não adianta Ele diz Eu não tenho oportunidade Há ninguém Me ajuda Ah Deus deu para mim Não deu para o outro Não tem nada a ver com Deus Tem a ver com Atitude Saúl foi assim Primeira característica Que o Pedro É ser derrotado Sem personalidade Um passo Muito manipulado Dois Saúl Não assumia Os seus erros Estava sempre Dando desculpas Líderes Que são Derrotados Eles dão Sempre desculpa E é por isso Que eles não conseguem Acertar Não conseguem Consertar o que está errado Não conseguem Tomar um novo rumo Uma nova direção Porque se eu dou desculpa Eu me acomodo Na zona de conforto Se eu dou desculpa Eu falo Não, não é Mas foi alguém Foi isso Ou aconteceu por aquilo E aí eu permaneci Na mesma posição Terceira característica De Saúl Saúl foi derrotado Porque Ele tinha um coração Amadurado E ressentido Escuta uma coisa Que eu vou dizer Para você Querido líder Se o seu coração Se fecha A unção Ataca Quando o coração Se fecha A unção Acaba Na hora Que Samuel Foi ungir Davi Diz que ele ungiu Logo depois No texto abaixo E aí O Espírito Se apoderou De Davi Mas tinha se retirado De Saúl Por quê? Porque o coração De Saúl Perfei Saúl foi um líder Derrotado Porque ele permitia O seu coração Ser Um coração Amadurado E ressentido E eu quero dizer Para você Querido Lívia Uma das coisas Que mais nós temos Que poder ver É o nosso coração Diz É bem verdade Que nós passamos Por situações Difíceis Com poderes Difíceis Com liderados Difíceis Até Com líder Mas o nosso coração Precisa estar sempre Com um coração Puro e em paz Sem ressentimento Na boa Fala para quem Está do seu lado Fica na boa Porque se não Você pode se prejudicar Quantos podem dizer Aleluia Fica na boa Fica na boa Porque é terrível Como líder Ele não Fica na boa Não aguento Eu não aceito isso Isso está aqui E eu não aceito Meu filho Fica na boa Porque é você Que vai se arrepentar Se não ficar na boa Três características De Davi Quantos Davi Nós temos aqui Podem dizer Aleluia Aleluia Que fizeram Davi O vencedor Davi Ele foi um vencedor Porque ele era Um líder De caráter Fica comigo Caráter É o seu caráter Querido líder Que vai fazer você Terminar qualquer Projeto bem A sua habilidade A sua habilidade O seu talento O seu dom Pode fazer você Começar bem Mas o que vai fazer Você terminar bem É o seu caráter A habilidade de Saúl Era pintoso Bonitão Saúl Grande De satura E o povo Queria Nossa Esse vai ser O nosso rei Ok Fez ele começar Mas porque Lhe faltou Caráter Ele não Continuou Davi É diferente Quando foram Apresentar Davi Para Saúl Saúl Estava tormentado Com o Espírito E aí ele fala Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Para me ajudar Aí diz a Bíblia lá E a pessoa Que apresentou Davi Para Saúl Falou assim Olha senhor rei Eu conheço Um homem Gentil Aparência Sabe tocar bem Chega Coragem Se você parar Para me ser Davi Era um adolescente E a palavra Que o cara Que vai apresentar A Saúl Davi É Olha senhor rei Eu conheço Um homem Irmão Tem líder Que não consegue Ter resultado A vida Porque Ele pode ser Chamado de qualquer Tipo de título Menos de homem Quando as pessoas Vão apresentar Você como líder Elas falam O que Deus é Quando as pessoas Vão apresentar Você como líder O que é Que faz parte Da sua História Segunda Característica De Davi Davi foi um líder Quebrantado E reconhecia E reconhecia Os seus erros Irmãos Todos nós Erramos Nós falhamos Vacilamos Vacilamos E vacilamos demais E eu vou falar Igual o apóstolo Paulo Se tem uma coisa Que eu sei Que eu faço Demais É vacilar É errar Você vacila Mas tem que ser maneiro Não vou dizer Que é maneiro Você vacila Mas tem que ser maneiro Porque se você vacilar E não for maneiro Meu irmão Está fora Davi é o tipo desse cara Ele vacilava Mas era maneiro Qual é o cara Que vacila Que é maneiro Ok Eu errei Tá bom Veste o pau em mim Eu vou apanhar Eu pago a consequência Eu não conheço Essa foi a diferença Irmãos Quem permite Ser consertado Igual Davi permitiu Chega a um nível De honra E de exaltação Inexplicável Terceira característica De Davi Davi além de ser Um líder de caráter Um líder quebrantado Que reconheci seus erros Davi era um líder Que entendia A respeito de honra Irmão Não adianta Nós falamos Que entendam honra Na minha opinião Honra é uma revelação É uma ficha Que tem que cair E aqueles Que não caíram Na ficha Do que é honra Você pode falar A exemplo Fazer E o cara Não vai entender O que é isso Uma pessoa Que caiu a ficha Para ela Do que é honra E outra Que não caiu a ficha Que está começando O que não caiu a ficha Ele diz Esse cara Eu não consigo entender Esse cara é bom demais Esse cara Puxa saco demais Eu não consigo Eu não estou aqui Para fazer isso não Meu filho É porque Esse cara Que a ficha Dele caiu Do que é honra E aqui E aqui ainda Não caiu Davi sabia o que era E foi por isso Que ele foi uma barba E até os dias de hoje Se fala sobre uma vida Para concluir Destino de Saúl Saúl recebeu a vergonha Fracasso e derrota No meio do povo A história De Saúl É reconhecida Como uma história De fracasso Destino de Davi Davi Ele recebeu honra No meio do povo Superou-se mesmo Venceu os desafios Venceu os adversários E até hoje Ele é reconhecido Com honra Tendo O seu arraial E fora do seu arraial Qual o destino Que você quer ter Para a sua vida E para a sua liderança Como que você quer ter isso Você quer terminar Com Uma marca de fracasso Igual a de Saúl Ou com uma marca De vitória Com a vida Por favor Que Deus E para a sua vida